Estimados amigos e amigas, a minha saudação a todos vocês. Neste dia gostaria de trazer presente para a nossa palavra de reflexão aquilo que o nosso Papa Francisco na recente carta sobre a família chamada Alegria do Amor, também nos apresenta de que existem desafios que as famílias vivem. O Papa apresenta um capítulo inteiro da carta quando ele fala dos desafios que as famílias vivem. Porque a família não existe idealizada, a família existe no real da vida e, portanto, ela está sempre a caminho. Portanto, ela não existe pronta, existe de uma maneira dinâmica a caminho. Dentro dos desafios que a família vive, assim como a família de Nazaré também viveu os seus desafios, as suas dificuldades, dentre os desafios que as famílias vivem hoje, diz o nosso Papa, o primeiro deles, talvez um dos mais, que traz mais dificuldades para as relações familiares, é o individualismo. O individualismo que desvirtua os laços familiares e que acaba por considerar cada membro da família quase que uma ilha. O individualismo desafia a base familiar, porque a base familiar se constrói sobre o relacionamento mútuo, sobre a confiança, sobre a proximidade, sobre o convívio no aconchego do mesmo lar. Não com pouca frequência, muitas vezes, encontramos inclusive pessoas que preferem morar e viver sozinhas, ao invés de conviver com os outros membros da família. E o que acontece é que aquele que é o lugar que devia ser o lugar de acolhida e de vivência, de crescimento humano, cristão, intelectual, cultural e até econômico de cada membro da família, acaba sendo somente um lugar onde se passa, se vai, se visita quando convém. Esta lógica individualista, que não promove o convívio e não educa para o amor e para a doação de si, diz o nosso Papa Francisco, faz parte da cultura do provisório, que também entra nas nossas relações familiares. Transpõe-se para as relações familiares o que acontece com os objetos que usamos e descartamos, enquanto nos servem e depois nos desfazemos deles. Nesse contexto, torna-se difícil o amor com as características da doação e da gratuidade. Também o Papa apresenta outros desafios, não é somente o individualismo, mas ligado a este, que nós encontramos tendências culturais que apresentam uma afetividade sem limites, criando pessoas imaturas, o enfraquecimento da fé e da prática religiosa, que deixam as pessoas sem apoio e com dificuldade, inclusive, de transmitir a fé para as futuras gerações. Sem falar nas dificuldades que se referem às questões econômicas, nas famílias que devem migrar, que procuram lugares melhores e que, por isso, também deixam para trás uma história toda de vida, onde sempre viveram. Também encontramos o desafio da assim chamada ideologia do gênero, que vai entrando também através da cultura que nega a diferença e a reciprocidade natural do homem e da mulher e esvazia, por isso, a antropologia da família, a base antropológica. Porém, diz o Papa, diante disso tudo, qual a nossa postura? Não devemos deixar de apresentar aquele que é o ideal. Por quê? Porque, diz o Papa, existe um evangelho da família que é preciso apresentar e não podemos ceder àquilo que, vamos dizer assim, apresenta-se como a moda do momento. Apresentar o matrimônio, de tal modo que seja um reflexo da pregação de Jesus, um modo cristão de viver, que seja algo que possa ser apresentado aos jovens como que vale a pena, um projeto de vida. E, ao mesmo tempo, sempre com muita compaixão, como Jesus também viveu e nos mostrou no Seu Evangelho. Nossas comunidades, nossas paróquias, e cada um de nós devemos oferecer espaços de apoio, de acolhida, de orientação e de discernimento para a vida familiar, para superar essas dificuldades que se apresentam. A fé nos ajuda a caminhar. Caminhemos, avancemos. Um abraço a todos. Sous-titrage Société Radio-Canada